Tira aí, faz logo uma. Pensa aí, vê. Unidunitê. Um, dois são unidos, fala aí. Tem um mais aí. Quem é mais velho? É ele. Ele só é presidente, mas eu sou mais velhinho. É cinco? Ah, não, não, é 57. É o que eu quero fazer. Manda pra mim, né? Manda pra mim. Manda pra mim. Vamos lá, o café. Se colocam o policial. Mexe na louca. O Yuki também. Foi o que falou. O Yuki, né? O Yuki. E ele tem a receita, porque eu tenho a galera. É, é. É, é. E ele tem a receita. É, é, é. 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 Obrigado.